Entra aí! Cadê a viola? Cara, você falou ontem que eu ia trazer a viola, mas eu tava fazendo mudança, eu tava muito chapado na hora que você falou. Você tá vendo que as drogas estão prejudicando a sua vida? Ah, cara, depende muito do ponto de vista te prejudicando. Meu Deus! Esse é o Gabi, gente! Deixa eu só sair daqui. Você mata ninguém. Esse... Esse cinto aqui funciona mesmo? Funciona, funciona. Eu acho. Música Eu te chamei pra vir tocar violão na Kombi e você esqueceu o violão. Eu esqueci o violão, cara, mas se serve de alguma coisa eu tô achando a sua Kombi muito linda. Fecha o vidro aí, só pra gente ver o som ficar melhor e a gente passar calor. Cara, minha porta tá aberta. Ah, que bom! Aê! Eu me senti no filme do Mad Max. Cara... Seu violão quebrou o braço? Como é que você quebrou o braço no metrô, cara? Eu mandei um tweet pro metrô falando que eles tinham que me pagar pra arrumar no luthier o braço do meu violão Por que 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 o metrô... Eles retweetaram aquilo e foi só isso que eles fizeram. Tipo, olha como é que é legal, a gente retweetou... Vai mui! Caralho! Quase bati, caralho! Cara, do Sucks in the Beat, vieram semana passada, gostaram tanto do programa que eles tomam a semana inteira. Olha que legal! Você conhece? Eu já vi eles tocando na rua. Ô Gabi! Sua vida, as coisas costumam não dar muito certo. Cara, muita coisa... A minha vida é basicamente as coisas não darem certo. É assim que eu levo minha vida. Aí se alguma coisa dá certo, isso meio que atrapalha. Fico com pânico, fico preocupado. Falo, como assim dá certo? Agora vou ter que ir até o final. Sério mesmo! Enfim, vamos falar de música aí. O Gabi é conhecido por fazer músicas, compor músicas de ex-namoradas. Basicamente é, você faz músicas de ex-namoradas. É música pra ex-namoradas, é. Por quê? Porque... Se tem alguma coisa que meus relacionamentos me renderam, foram memórias e horas sem sono, chorando. Você pega um namoro que não deu certo e faz vira arte? Eu chamo de arte, porque eu vejo assim, que é uma maneira também de exorcizar aquilo, assim. Então é como se cada música que eu fizesse, eu ficasse um pouco mais aliviado, assim. Porque o peso agora tá na música, assim. Quantas mulheres já te largaram? Ah, na verdade foram só três ex-namoradas. Só três ex-namoradas? Mas foi o suficiente pra... A minha primeira ex-namorada, ela... Uma que eu gostei muito, mas um dia ela terminou comigo porque ela falou que ela tava grávida de outro cara. Então isso é verdade. Aí terminou, não deu muito certo. E a segunda? A segunda foi a que mais marcou, assim. Foi uma menina que eu fiquei noivo, que eu vendi o meu carro pra viajar com ela pra Disney, porque eu era muito apaixonado por ela, ela era linda, maravilhosa, mas ela era... Era uma burguesa maldita, gostosa, que gostava, tipo, de pisar na água das pessoas. O meu irmão definia ela como Dirty Evil Slut. Que é uma vadia suja do mal, em português. Tem um dedo bom pra achar namorado, então. É, e a última foi a Marina, que é uma menina que eu era muito apaixonado e ela cheirava muito cocaína, mas isso não era tanto o problema. O problema é que um dia ela terminou comigo falando que ela tinha um namorado que morava na Alemanha, chamado Klaus. Tá, a cocaína não era o problema, o namorado foi mais complicado. É, a cocaína não foi tanto. E quando uma pessoa gosta de cocaína, você sempre pode dar cocaína como presente, uma pessoa sempre vai adorar, assim. Tá. Tipo, ei, vim te ver, que saudade. Olha o que eu te trouxe. Uma rosa, não? Um pacotinho de 10 gramas de cocaína. Fez à noite. Quero ouvir suas músicas, velho. Quero ouvir suas músicas, velho. Queria te ver feliz. Mas você tinha um namorado e só fudia o seu nariz. Eu conheci seu namorado quando eu tava no banho. Fingi que era seu primo, eu dei um abraço e foi estranho. Ele é gente boa, mas não é nem o Romeo. É só um cara que tem mais cocaína do que eu. Depois disso, tudo ainda é você pela sonicose. Espero que você tenha uma overdose. Olha o cara dando ré na consolação. Só porque ele é autoridade. Dando ré na consolação. Dando autoridade, dando ré na consolação. Quem para o cara que eu tirava selfie com esse carro? Deve aumentar o cara. Quantas músicas de ex-namoradas você tem? Eu tenho 8 músicas de ex-namoradas. Agora eu tô na minha penúltima ex-namorada. A segunda. Porque ela gostava muito de chuva. Ela achava romântica essas paradas de parar na chuva e beijar na chuva. Na verdade, como ela era gostosa, ela achava que ela ficava mais bonita molhada. Aí eu tô fazendo uma música sobre como eu queria que ela morresse afogada na chuva. Ou tomasse um raio, alguma coisa assim. Que bonito, né? Tem muita poesia. Ou que um raio caia duas vezes nela. Eu sei que não cai duas vezes no mesmo lugar. Um raio eu sabia que cai no mesmo lugar duas vezes, né? Cai no mesmo lugar? Cai. Aposto que você sabe isso graças à internet. Porque hoje em dia a internet... Não, eu li na Barça. Esse vídeo eu li na Barça. Tem um site da Barça, cara. Quem que te inspira na música? Na música? Cara, eu cresci num meio de punk rock hardcore assim. Então, Dead Fish, cara de fãs. E fazendo esse trabalho que eu tô fazendo assim, que é um trabalho acústico. Essa pegatragem cômica. Cara, eu tenho muita identificação com Clarice assim, sabe? Eu gosto bastante assim, pessoal. A Clarice Porta dos Fundos? É, Clarice Falcão do Porta dos Fundos. Cara, um dos noções é ó, Clarice Falcão. Um dos noções é abrir o seu show. Fica aí o recado. E furar o zoro do Gregório. Não, cara. Que isso, cara. Cara, olha a minha barba. Você acha que é a minha barba? A barba de alguém que vem pensar em comer alguém? Isso aqui se chama... Abandono, desolação e trabalho. Eu só escrevo piada, música e durmo. E fumo maconha. Minha vida inteira eu sempre toquei com banda. Eu sempre tive banda. Já abri show de uma canada de banda. O que aconteceu com a banda? Ah, cara, banda que é um negócio complicado. Que tu cresce, uma vai fazer faculdade, uma vai trabalhar em outra cidade. E o Gabi tá aqui, fumando maconha. E o Gabi tá aqui, fumando maconha e contando piada. Eu ia falar o nome do bar que eu tô fazendo, mas eu não sei. Pode falar, pode falar. Claro, fala. Toda terça-feira no Frei Café e Coisinhas. Bar do Rafinha Basso. Bar do Rafinha Basso. Espetacular hora da comédia. E você toca no geral. Como é que o público reage com as suas músicas? Eu já fiz show que o pessoal ficou chocado e já fiz show que o pessoal riu muito, assim. E vinha falar depois e perguntar, pô, onde que tem as suas músicas? Aí eu comecei a fazer um canal na internet com vídeos. Fiz um banda bandcamp.com que é bem legal. Ah, de banda alternativa. É um novo... Como é que chamava aquele? O MySpace, né? É o novo MySpace que acabou. É, sim, sim. Você já tem umas fãs, assim? Tem umas fãs que você tá... Cara, eu não tenho umas fãs. Eu tenho uns fãs que são muitos moleques que curtem as músicas e também... É, porque realmente passou a música e nenhuma mulher. Já passaram por espereia. As mulheres odeiam, né? Não atraem muito, cara. Você não vai comer ninguém com essas músicas. Cara, eu já não tô comendo ninguém. Eu fiquei, ano passado, eu fiquei com um ano e quatro meses sem comer ninguém. Só no Xvideos, daí. É, e mais imaginação. Eu tô sem computador, então... Tem nem computador, cara. Não tem violão, não tem computador. É, olha só. Você é de onde? Você é de onde? Eu sou... Eu vim de Santos. Comecei trabalhando num sebo, que eu trabalhava aqui perto, aqui na Augusta. Então eu não aguentei muito tempo porque minha chefe era uma vaca. É, no geral você não se dá muito bem com as mulheres, né? É, eu não me dou bem com mulheres e com... E com dinheiro e... Com hierarquia e dinheiro e falta... E mundo, o mundo. E falta de uma mulher. Enfim, a terra. A terra é um problema. Por isso que a gente tem bastante coisa pra falar. Você tem alguma pergunta pra ele aqui? Eu gosto de mulher. Você gosta de mulher? Eu gosto de mulher, mas eu sofro muito com mulher, cara. Elas são muito gostosas e nenhuma delas parece que é pra mim. Tá ficando gostosa pra mim, sabe? Uma vez uma menina falou pra mim assim, ai... Me põe na sua geladeira. Porque eu tenho uma música que eu falo sobre matar ex-namorado e colocar na geladeira. Matar ex-namorado e colocar na geladeira. Você é um psicopata, basicamente. Um sorvete de pistache, né? A música é igual ela. Você pegou? Peguei, peguei, mas eu não pus ela na minha geladeira, cara. Até porque era uma geladeira pequena e meu freezer tava entupido de gelo. Não tinha como, cara. Eu troquei de geladeira agora. Eu tô muito feliz, cara. Sorvete de pistache é igual o corpo da minha ex-namorada. Tempo demais na minha geladeira. Guardo você com os bons momentos e o chester que eu assei, que eu assei pra você na quinta-feira. Mas eu já não fico tão triste assim porque quando eu abro o freezer você sorri pra mim. Tchup tchururu, quando eu abro o freezer, tchup tchururu, você sorri pra mim. Estamos na cozinha, separados por uma gaveta, feito Romeu e Julieta. Na teoria eu deveria ir para o inferno, mas agora estamos juntos, pra você é sempre inverno. Tchup tchururu, eu deveria ir pro inferno. Tchup tchururu, pra você é sempre inverno. E pra você não se sentir tão só, olha quem eu trouxe, seu pai, sua mãe, sua avó. Aí o porteiro viu, então eu trouxe ele também. E o noticiário disse que ele era refém. Agora que a polícia já cercou todo o prédio, segura minha mão quente, diz que a gente tem remédio. Aqui vamos voltar, pra sempre vai me amar. Eu tento te esconder no meu novo frigobar. Tchururu, eu sempre vou te amar. Tchup tchururu, te esconder no meu novo frigobar. Obrigado. Ida, a gente vai estar em foco. Qual que o seu objetivo de carreira aí? O que que você espera? Cara, eu estou pra Nova York agora, fazer, fazer uns open mics lá. Então, Gabi, começando carreira internacional? A minha ideia é tentar conseguir ser o primeiro comediante brasileiro a se estabelecer lá, morar lá. Tem um lugar que o dono do Comedy Cellar comprou um condo que ele comprou, que ele hospeda comediantes a preços muito barais. Na real, pra ser mendigo em São Paulo é melhor ser mendigo em Nova York, que é mais chique, né? Os mendigos em Nova York eles usam sobretudo, com um botãozinho de ouro, eu já vi. Tipo o saco do moleque, ele brilha mais até o momento. Muito bobo. Você que gostou do programa, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu vou estar lendo os melhores comentários aqui. E as suas informações aí, pra falar com você, como é que te acham? As minhas informações? Procura no Youtube, eu sou o Gab, porque eu sou o Gab, eu só sou o Gab porque eu sou o Gab. Que força! Vai, vai! Aeee! Agora não peça, não me faça promessa, eu sou o Gab. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente de tudo. A Kombi vai ter que ir pra oficina, certeza! A Kombi vai ter que ir pra oficina, certeza! A Kombi vai ter que ir pra oficina, certeza! A Kombi vai ter que ir pra oficina, certeza! A Kombi vai ter que ir pra oficina, certeza! Ai!